Nós entramos na energia de Saturno e Júpiter, que está envolvendo totalmente a centelha do último fogo espiritual divino, que aumentará o seu poder e força de purificação, e que crescerá continuamente até o solstício de inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. E esta noite nos acendemos. Você está pronto? Então sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Este fogo, que muitos chamam de divisão de densidade de frequência, é o fogo que finalizará a cristalização do corpo de carbono em corpo de luz de diamante cristalino de silício. Preparando os 144 avatares de geometria-chave para a ressurreição completa ao entrarmos em 2021, o ano da ressurreição. E os próximos sete dias serão intensos em termos de ativação energética. Portanto, preparem-se. Serão os próximos três dias de engajamento e mais quatro dias para integrar. E depois desse processo, serão mais quatro meses de liberar o que não está em alinhamento com a atemporalidade, que são exatamente os quatro meses de preparação para o dia 21 de dezembro de 2020, quando chega a nova era. E para os mais despertos, sabem o que isso significa. E por isso nós estamos nos preparando. E alguns de nós estão se preparando de forma consciente. E muitos já estão conectados de forma bastante consciente. Cada célula, cada átomo, cada proteína que compõe a carne ou o corpo com densidade de carbono passará por uma purificação muito, muito intensa. E para os 144 avatares, que podemos chamá-los de guardiões da geometria-chave, ao despertar a Kundalini serão totalmente alinhados. E para aqueles que estão desenvolvendo espiritualmente a energia da Kundalini, será ativada. Portanto, é muito, muito importante entender sobre esse processo com muita sabedoria. Conectados com o amor puro e verdadeiro, com a fonte Deus Pai e Mãe. E continuarão sentindo nas meditações as ondas de calor e energia subindo e descendo em sua espinha. Preparem-se, aos que estão entrando na temporalidade, sejam todos muito, muito bem-vindos. Para aqueles que estão chegando aqui no canal, eu vou explicar melhor sobre o que está acontecendo. Porque eu sinto no meu coração que muitos de vocês estão perdidos com a enxurrada de informações na internet e que talvez esteja confundindo você. Então, vamos lá? E bem, queridos, o planeta está despertando para a quinta dimensão. Porém, muitos não sabem disso. Mas a Terra e todos os seus habitantes estão experimentando uma mudança de consciência para uma realidade totalmente nova. E nós estamos fazendo a transição para a realidade da quinta dimensão que entrou em alta velocidade no ano de 2012. Desde então, tem acelerado cada vez mais e é incrivelmente óbvio para muitos. A quinta dimensão é como um conto de fadas. A humanidade viverá em harmonia, em paz, respeitando todas as pessoas e a Terra e vivendo em unidade com tudo ao seu redor. Não há mais fome, nem pobreza ou crime. Todos vivendo sem medo e vivendo com a aceitação de nossas nações galácticas. Parece incrivelmente difícil de conseguir, não é mesmo? Mas nós não temos escolha. E isso vai acontecer e aqueles que resistem a essas mudanças estão tendo mais dificuldade com isso. E tudo isso faz parte de um ciclo universal. Todos nós pensamos em viver um mundo como este. Todos nós sonhamos com um mundo e uma existência exatamente como essa. E são memórias que você está trazendo de suas vidas passadas de milhares e milhares de anos atrás. Mas, quando caímos nessa realidade tridimensional de luta, de desapego da fonte, nós esquecemos de tudo. Muitos de nós estamos tendo esses sentimentos intuitivos, visões claras e muitos estão experimentando interiormente o inside do futuro da raça humana e do nosso planeta. É como se estivéssemos esperando por milhares de anos por esse exato momento na nossa história em que nós estamos entrando. Então, basicamente, todos esses sentimentos e percepções que estamos experimentando são memórias distantes de mundos dos quais nós já participamos. Muitos estão se perguntando como podemos mudar este mundo em que vivemos que consiste em sofrimento, doença, medo e guerra para um mundo utópico de paz e compaixão. Em um ponto, houve um despertar da raça humana que afetou o centésimo macaco. E isso será impagável. Mas, nem todos neste planeta estão fazendo essa escolha consciente ou inconscientemente para fazer essa mudança para a quinta dimensão. Todas as almas têm a escolha de entrar em quinta dimensão. Uma vez que assimilarem luz suficiente para manter os níveis de energia que existem nessa vibração mais elevada. E eu acredito que muitos escolherão deixar a Terra na próxima década. Ou então, para passar para outras experiências tridimensionais em outros planetas do universo. Ou seja, eles não aprenderam o que a realidade 3D pretendia ensiná-los. Ou seja, tudo é individual. Sempre dependeu de você. Aqueles que estão aqui para ficar, para fazer a mudança para esta realidade superior irão experimentar algumas mudanças intensas enquanto suas mentes e corpos tentam se adaptar a esta transformação radical necessária para esta mudança. Mas, lembre-se que a quinta dimensão não é onde termina porque cada dimensão vibra mais alto do que a abaixo. E lembre-se dimensões não são locais são níveis de consciência e em cada dimensão superior existe um espectro mais amplo de realidade consciência, conhecimento um conhecimento maior e experimentamos mais liberdade maior poder e mais oportunidade de criar realidade. Para que uma dimensão superior esteja disponível para nós nós precisamos vibrar em ressonância com ela. Faz sentido? Em primeiro lugar, a terceira dimensão não são as coisas que você vê a mesa, a árvore, a terra essas coisas são todas forma e todas as coisas na forma ainda que existem na quarta e um pouco na quinta dimensão também. E elas apenas retém mais luz e elas não são tão densas. A terceira dimensão é um estado de consciência muito limitado e restrito porque muitos de nós temos vivido nesta realidade tridimensional por tantas vidas assumimos que isso é tudo que existe e vivemos em uma realidade de experiência muito limitada e restrita. A realidade da terceira dimensão é executada em um conjunto de regras rígidas e crenças limitadas. Na terceira dimensão acreditamos que os corpos são sólidos e não podem se fundir ou atravessar paredes tudo está sujeito à gravidade. Objetos físicos não podem desaparecer e não podem ler a mente de outra pessoa. E há uma crença sólida na dualidade e no julgamento e o medo corre desenfriado. A quarta dimensão Bem, queridos, a quarta dimensão é a ponte em que muitos estão agora e será por um curto período de tempo. Viajar pela quarta dimensão está nos preparando para a quinta dimensão. Os sentimentos da quarta D são momentos de despertar. Tudo em nós e ao nosso redor parece mais leve. As coisas estão menos enrugadas e o medo está se dissolvendo. O tempo não é mais linear na quarta dimensão. E na minha experiência isso pode causar alguns problemas. alô perdendo o tempo. Além disso a manifestação também é mais rápida na quarta dimensão. E quando você está experimentando amor, alegria e gratidão você está experimentando a consciência 4D. E para viver no estado de consciência da quinta dimensão e permanecer lá toda bagagem mental e emocional deve ser deixada na porta. Não existe medo? Hostilidade ou culpa? Você terá domínio sobre o pensamento e a manifestação é instantânea. As pessoas se comunicarão por telepatia o que significa que seremos capazes de ler pensamentos ou sentimentos uns dos outros. A experiência do tempo é radicalmente diferente. Alguns a descrevem como tudo acontecendo ao mesmo tempo. E não há distinção entre passado, presente e futuro. estamos em tempos de transição. O que significa que estamos experimentando a morte da realidade tridimensional e estamos vendo isso em nossa realidade atual hoje com a velha estrutura 3D quebrando. Esta estrutura de controle rígida e baseada no medo não pode mais existir em uma realidade vibracional superior e estamos vendo isso acontecer bem diante dos nossos olhos no palco mundial. Então basicamente o que estamos vendo é toda uma estrutura de realidade entrando em colapso para abrir caminho para uma nova realidade mais elevada trazida por essas frequências mais altas que estão transformando o nosso mundo. Estes serão tempos radicais porque tudo o que não serve nesta realidade superior irá desaparecer. Felizmente queridos estamos recebendo intervenção nessa transição por seres avançados de reinos dimensionais mais elevados que estão se tornando cada vez mais presentes para nós e que estão aqui para nos ajudar. Peça sua ajuda. já disse muitas vezes que esta é a primeira vez que um corpo físico tão denso passará pelo processo de ascensão e o que estou dizendo é as almas que encarnarão nesses corpos físicos serão capazes de levar nossos uniformes humanos conosco para a dimensão superior se assim escolhermos fazer isso é visto como o próximo passo na evolução da humanidade portanto cuide do seu corpo você tem a opção de resistir a essas mudanças ou participar ativamente delas não existe uma maneira certa de fazer essa jornada é uma experiência completamente individual e depende de você o quão rápido você faz isso acontecer gratidão do fundo do meu coração por assistir a esse vídeo compartilhado com muito muito amor por Michelle Vernier e se você é novo por aqui e se você gostou deste vídeo inscreva-se no canal clique no sininho e se você colocar a opção de todas você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui eu sou imensamente grata por estar no planeta terra neste momento em que nós estamos vivendo essa transição com amor e gratidão eu me despeço e por favor curta este vídeo compartilhe com seus amigos porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo e eu peço humildemente deixe o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo ou deixe a sua sugestão porque é muito muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do canal gratidão mais uma vez desejamos bênçãos muito amor muita paz muita luz para todos vocês para os seus amados para a nossa amada Gaia um beijo no seu coração paz mundial amor bênçãos namastê amada